Eu não me derrubo em promoções, camarada e shows, torando tudo! Já as bichinhas, vai com a máscara, não posso ter gasolina Cerveja gelada, mas já me tem um minuto de maquillada Oi, no chão, forra, moleque, a chá, de paredão Pode chamar quem tem, oi, no chão Pega, soca a mão, se a mão sabe bem, oi, no chão Forra, moleque, a chá, de paredão Pode chamar quem tem, oi, no chão Pega, soca a mão, se a festa do interior Chama as bichinhas, vai com a máscara, não posso ter gasolina Cerveja gelada, mas já me tem um minuto de maquillada Pega, soca a mão, se a festa do interior Oi, no chão, forra, moleque, a chá, de paredão Pode chamar quem tem, oi, no chão Pega, soca a mão, se a festa do interior Pega, soca a mão, se a festa do interior Oi, no chão, forra, moleque, a chá, de paredão Pega, soca a mão, se a festa do interior Pega, soca a mão, se a festa do interior Pega, soca a mão, se a festa do interior Quanto o álbum ainda não me dominou Pega, soca a mão, se a festa do interior Se hoje eu te mandava estrangem Se eu te ligar a noite inteira Estressa a minha saudade Me livrou, rejeita Se hoje eu te mandava estrangem Se eu te ligar a noite inteira Estressa a minha saudade Me livrou, rejeita Mais tarde, vai faltar uma duidade Oh, embriagada, eu vou te procurar Por favor, me ajuda a não me humilhar Se hoje eu te mandava estrangem Se eu te ligar a noite inteira Estressa a minha saudade Me livrou, rejeita Se hoje eu te mandava estrangem Se eu te ligar a noite inteira Estressa a minha saudade Me livrou, rejeita Estressa a minha saudade Me livrou, rejeita Estressa a minha saudade Me livrou, rejeita Está difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos fios para atrapalhar Está difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos fios para atrapalhar Seu pai não quer, só mãe me xinga Porque eu te amo demais, menina Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos te amar Viver momentos bons Sem pensar no depois Vou me chamar de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois Seu pai não quer, só mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina E vamos te amar E de momento os bons Sem pensar no depois Foi! Me deixe lá atrás Ai, cara Eu! 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 E você me deu, achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi eu Menina, menina Eu tô ficando com a sensação Eu fui a pista e você o avião Você é o trem e eu a estação Minha menina Eu lembro o vesco e poesia Sarapé e você me novia Você dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Chorando o cheiro que você me deu Achando que você já me esqueceu Não sei se foi você ou se foi eu Menina, menina Eu tô ficando com a sensação Eu fui a pista e você o avião Você é o trem e eu a estação Minha menina Minha menina Esquente-me Eu lembro o vesco e poesia Sarapé e você me novia Você dizia Você dizia Baby, I love you Eu lembro a cara que você fazia Será que eu lembro que não existia Você dizia Baby, I love you Oh, 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 oh Skip, skip Skip, skip Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Por isso todo mundo passa Onde serão os meus amigos? Quando eu não vou pirar Já pirei, já apaixonei Venha-se da mente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Já naquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Já naquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na frente Oh 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 Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o desejo É uma saudade imensa que partiu meu coração É a dor mais suda que a pessoa pode ter É um vírus que se pega com mil fantasias Um simples toque de olhar Me sinto tão carente em consequência dessa dor Que não tem dia e não tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Eu não posso enfrentar essa dor Isso chama amor Como conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Aí eu me afogo num copo de cerveja Que nela esteja a minha solução Então eu chego em casa todo dia embriagado Vou enfrentar o quarto e dormir com a solidão Meu Deus, meu Deus, não Eu não posso enfrentar essa dor Isso chama amor Como conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Só por causa de você Música 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 M97 Tá se aventurando em novos ambientes Mente que decente Que já esqueceu do nosso presente Nossa boca na pressa soube Não sonho que entende a nossa noção Foi o vacilão Mas fala logo a verdade do seu coração E aí, cadê que ela fala? E ela liga em plenos três da madrugada E aí, cadê que ela fala? Entrou na mão e sem as amigas da fala Cadê que ela fala? E aí, cadê que ela fala? E aí, cadê que ela fala? E aí, cadê que ela fala? Dessa boca na pressa soube, não sonho que entende a nossa noção Cadê que ela liga em plenos três da madrugada? E aí, cadê que ela liga em plenos três da madrugada? E aí, cadê que ela liga em plenos três da madrugada? E aí, cadê que ela liga em plenos três da madrugada? E aí, cadê que ela liga em plenos três da madrugada? E aí, cadê que ela liga em plenos três da madrugada? E aí, cadê que ela liga em plenos três da madrugada? Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Tenho medo de perdê-la Te amo, confesso Aonde estão seus olhos? Quando não estão em mim Onde estão seus passos? Se não chegarmos a mim Eu voltaria Aonde te deixei Queria que chorar de Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Eu só sei sonhar contigo Aceitando o meu regresso Aceitando o meu regresso Venho lendo de te ver teu ar Te amo, confesso Foi Aonde estão seus olhos? Aonde estão seus passos? Se não chegarmos a mim? Se não chegarmos a mim Eu voltaria Aonde estão seus passos? Aonde estão seus passos? Se não chegarmos a mim Queria que chorasse Chorei Queria que me perdoasse Não me perdoe Não me perdoe